Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Com o beat do tá massacrando, pelo visto você é o dançazão É um bagulho verde, sua barriga sem melhante, mas só que você pelo semblante é muito ignorante Pode observar a minha aparência, moleque, não adianta, você nunca vai conseguir vencer o rap Sabe por que bombando é procedeiro, vem vencendo o rap, porque antes disso o rap já venceu você Então é papo reto, na verdade você não dança, você vai perder pro rap, você perde pra balança É um bagulho verde, você é feio pra cacete, mano, se for saladinho, subiu o tapete, bombeia, pica de pedra Bombeia, pica de pedra, bombeia, pica de pedra, você é feio pra caralho, sem sensação é regra A última rima agora, meu mano, eu vou falar, tava lá, bombeia, pica de pedra, pancando com a raça Legal Então, vai morrer, vai morrer, vai morrer,서 avnya Você falou a se ficar de pedra, mas a rima aqui é louca Eu falo a se pegar caralho, porra, tino a GA a boca Você quer me machar, parceiro que vem eu falar, no background da série do que eu vou chegar praなáincomizar Dequinho, me pega no freestyle, parceiro eu vou chegar agora fazendo o hi E eu amo imobali, parceiro, e eu não sou o pior A peça acabou, samurai está na caça de um luto melhor Cusão, eu vou chegar em sessão Bagulho, parceiro, parceiro, coxinho, fazendo bichado E agora eu vou dar violão Você me chamou do Cezão, parceiro, eu sou um bicho Você não merece, vou parar e não ganhar, mulher Porque você é um lindo, cusão Você quer gastar, bagulho é louco Parceiro, eu quero chegar no beat aqui pra te matar Aí, parceiro, eu vou falar pra tu Você não gostou da minha rima, neguinho Não vou falar porque isso é pederagia Mas tá no dado, mano, te ganho hoje e te ganho todo dia Você falou que eu vou mandar decorada Parceiro, vai se fudendo, eu preciso decorar Você é muito ruim, eu ganho de você Eu tô na praça, tá sempre na praça Parceiro, você não é do drama Mas no cristal é a semeira Os malpassados perdoam a pele na fangulha Massarrada pra fangulha dele Você é muito amado, neguinho, vai se fuder Eu preciso dar decorada, neguinho, pra ganhar de você Você quer gastar? Parceiro, agora eu vou te falar O bagulho tá muito sério, neguinho, pra te matar Aí, eu sou o Yang MC Eu tá ligado, parceiro, que eu chego aqui Mas nos represento no Fli Eu sou o MC Yang, aqui que chega o Bang Bang Eu tá ligado, eu aqui no tanque É batalha de sangue Neguinho, agora eu vou falar na pista Você solando o espelho de manhã É atentado terrorista O beat não acabou, mas eu continuo Estupendo da prisão Já falei, você é feio pra caralho Bagulho tá sério, passando Eu chego pro estado, mano E eu não pego o atalho Neguinho, nem se eu pegar esse atalho Vou proceder Nem se eu não viesse pra batalha Meu sentado em casa, eu ganho de você Só que o Pelé me venceu, meu mano Eu vou afirmar, já você tem que contar a vitória dos outros Parabéns nos colachar Parabéns, para de ser bosta Você vem falando que você vai ter o cagato Pra cá ganhando na resposta Falando na caça artista Vendo o grupo acabando Sempre vai ter mais tanto serviço na pista Mas basta, pode tá Essa é a minha verdade Pelo besteiro, agora é só a realidade, meu mano Tretado na pia Agora eu faço freestyle Você vai embora Vários dias tretado em papina Você tava lá na pia Só que você tava comendo no Burger King Com o dinheiro da tia É um bagulho grande Não venha me contratar Porque o menor cê sabe Hoje pra tu não dá Na caça de um grupo melhor Você tá na caça de um lugar Que se eu esconda Seu amorce bem melhor É um bagulho sério agora Tima rima Só pra você ver que eu vou mantendo Minha disciplina Meló Você é cuzão Tá na caça Lendo o prichão de um popleto Do Burger King da promoção Última batalha da primeira fase Correto? Correto Vamos adiantar a parada É por seguinte Barulho pra quem gostou mais Da rima do MC Young MC Chase Para a próxima fase